E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajicenter. No vídeo de hoje eu estou indo fazer um unboxingzinho de Kinder Ovo aqui. Eu estou aproveitando para fazer um teste com aquelas lâmpadas que eu comprei. Vocês devem ter visto, quem não viu, um dos meus últimos vídeos aí foi um vídeo de um dos bastidores do Cajicenter. Onde eu comprei essas lâmpadas aqui. Até que ajuda um pouco, realmente até que ajuda um pouquinho aí. São umas lâmpadas aí, mas elas não são o objetivo desse vídeo. No vídeo de hoje a gente está indo fazer um unboxing de Kinder Ovo Edição Dinos. Eu já abri um desse aqui antes no canal, realmente já abri. Só que depois do vídeo do nosso amigo aí do Pokémon Brasil. Onde ele e o sobrinho dele, o Lucas, conseguiram tirar esse dragão dourado aqui. Eu falei, quer saber? Vamos dar mais uma chance para o Kinder Ovo Edição Dinos aí. Tentar tirar o dragão dourado aí, né? Eu não cheguei a tirar o dragão dourado, eu já cheguei a tirar o dragão vermelho. Eu não sei onde ele está aqui agora, realmente tem algum lugar aqui no estúdio. Mas até eu achar, vai demorar um pouco. Então, vamos abrir aqui. Vou mostrar a caixa inteira para vocês. Vou mostrar a caixa inteira, porque eu já mostrei no outro vídeo, mas pode ser a primeira vez que você está assistindo um vídeo aí, né? Então, qualquer coisa, se vocês querem dar uma olhada nos detalhes da caixa, é só dar uma pausinha aí, né? E vamos ver. Fala aí para mim o que vocês acham que a gente vai tirar no vídeo de hoje. Eu acho que a gente vai tirar um Batalha Dinos aqui. E eu acho que a gente vai tirar o dragão dourado. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que a gente vai tirar o vídeo de hoje, né? Então, vamos abrir aqui. E está lá nossos dois Kinder Ovos lá dentro, né? Tem um jeito aí que o Pokémon Brasil abriu esses Kinder Ovos no vídeo dele. Nossa, eu achei incrível. Realmente, eu não sei como é que abre o que ele fez. Ele fez assim, ó. Cadê? Ah, o meu quebrou. Quebrou, mas ele abriu certinho, sem tirar a embalagem, né? É um jeito legal de abrir aí, porque... Assim, eu não preciso ficar tirando a embalagem do Kinder Ovo. Deixa eu só meio que dar uma ilustradinha assim, mais ou menos, né? Colocar um em cima do outro assim. E tirar isso daqui. Vamos ver aqui, nosso primeiro... Eu acho que é um Batalha Dinos. Eu acho que é um Batalha Dinos. Vamos abrir aqui e ver o que é o brinquedo. Ah, não. Isso aqui é uma daquelas motinhas. Eu já tenho uma dessa. Pior que eu acho que é igualzinha a que eu tenho. Não lembro. Essa aqui é uma daquelas motinhas, né? Deixa eu tirar aqui o papel pra vocês darem uma olhada. Pior que eu acho que é a mesma que eu tenho. Realmente. Quase certeza que é a mesma. Ou a minha outra era vermelha. Eu não lembro. Então, aqui, né? Vocês dando uma olhada aí. E aqui é a parte de trás que ensina a montar, né? Só um minuto, pessoal. Beleza? Eu voltei aqui. Então, deixa eu pôr esse papel aqui do lado. E vamos montar aqui, né? Não tem tanta graça, na verdade, essas motinhas. É aquela que você tem dois dias de brincar. Um é com a mão, né? Assim. E a outra, se você colocar esses... Se você colocar esses suportezinhos aqui, ó. De cada lado aqui. Ela fica de pé, né? É como se fosse um dragão com as asas dele. Eu acho que eu coloquei ao contrário. Não sei. Realmente não sei. Eu acho que eu coloquei ao contrário, mas tudo bem. Coloquei ao contrário, sim. Certeza. Deixa eu arrumar, então. É assim, ó. As asas estavam de cabeça pra baixo, né? E assim. Beleza? Agora sim, tá certo. É como se fosse as asas do dragão. Aquilo que eu falei. Eles chamam de coleção dinos, mas isso aqui tá mais pra dragão do que pra dinossauro. Dinossauro mesmo tem pouca coisa, né? Ah, lembrando também que o nosso amigo aí, né? O parceiro de canal Pokémon Brasil. Ele tem uma coleção dinos antiga, né? Que ele tem a coleção completa. Ele falou que depois, mais pra frente, ele vai fazer um vídeo fazendo uma comparação entre as duas coleções. Com a dele e com a do sobrinho Lucas, né? Que eu quero... Tô esperando sair esse vídeo aí, Pokémon Brasil. Realmente é uma comparação que eu quero ver, né? Eu quero ver a coleção antiga contra a nova, né? Bom, a gente ainda não tirou nem nada do que a gente queria, né? A gente queria tirar uma batalha do dinos. A gente acabou tirando um dessas motinhas, né? Então vamos ver. O nosso próximo que eu quero é que eu quero tirar o dragão dourado. Porque o Lucas teve o... Eu acho que é o melhor prêmio que tem nessa coleção. E o Lucas aí teve a sorte de tirar, né? Eu tirei um dragãozinho vermelho, mas a gente quer o dourado, não o vermelho, né? Então vamos abrir aqui. Do jeito que o Pokémon Brasil abriu de novo e quebrei de novo. Dessa vez quebrei feio ainda, hein? Vou colocar aqui. Nossa, quebrei feio demais dessa vez. Mas o que importa é conseguir tirar aqui, né? Então... Vou colocar pra cima. E... Ah, a gente pegou um batalha dinos, hein? É batalha dinos que chama mesmo? Isso, batalha dos dinos. Tá achando que a gente pegou um azul aqui. Vamos abrir aqui? É um batalha dos dinos mesmo, com certeza. Legal? Pelo menos pegamos um dos que a gente queria, né? Então... Vamos abrir aqui. Pra gente dar uma olhada no papelzinho, né? É um batalha dos dinos. A gente pegou esse azul, que ele é meio que um aquático, né? Como vocês podem ver aqui desse ladinho aqui. Ele é meio como se... Eu não sei o nome dos dinossauros, tá? O nosso amigo Pokémon Brasil daí também conhece pra caramba o dinossauro. Deixa ele o nome dos dinossauros pra mim, né? Pelo que parece. E aqui ensinando a montar. Vamos montar ele aqui em vídeo, então, né? A gente primeiro pega a parte da cabeça. E essa parte aqui. E... E encaixa assim, ó. Beleza? Encaixou aqui. Aí agora a gente coloca a parte de baixo dele, né? Que é assim. Creio eu. Não, acho que tá ao contrário. Não. Os braços maiores é pra trás mesmo. Então é assim mesmo. Mas não encaixa. Não sei por quê. Então tem que ser assim. Não tem como ser do outro jeito. Beleza? Assim, ó. Tem que montar no vídeo, né, KG? Não fora. Aí a gente coloca o bonequinho em cima dele. Beleza? O bonequinho tá em cima dele. E ele tem esse negócio aqui que eu não sei pra que serve. Realmente eu não sei pra que serve, não. Você coloca... Ah, tá. Você meio que... Encaixa isso aqui atrás, eu acho. Não sei. Você encaixa isso aqui atrás. Ah, tá. E meio que dá um impulso nele. É isso? Não sei se vocês viram, mas aqui embaixo ele tem meio que uma rodinha, né? Então ele meio que pode sair correndo. Então pelo que parece... Ah, lembrei. No vídeo do Bacama Brasil ele fez uma coisa assim mesmo. Você coloca isso aqui atrás. Aqui, ó. Se vocês verem, tem esse meio que slidezinho aqui dentro, ó. E aqui tem meio que um lugar onde você encaixa o slidezinho. Então você coloca meio que assim. Aí você tem um e o seu amigo tem o outro. Você se coloca um na frente do outro. E aperta aqui pra ele sair correndo, né? Basicamente isso. Você coloca aqui e aperta pra ele sair correndo. Aí eles meio que vão bater um com o outro. Provavelmente um deve cair assim. O que cair perdeu. E o que não caiu ganhou, né? Então basicamente isso, mais ou menos, né? A gente pegou um azul. É legal. Eu queria até pegar esse verde pescoçudo aqui, ó. Que é o que eu achei mais legal. Ou esse verde pescoçudo aqui, ou esse verde musgo aqui também. São os dois que eu achei mais legal da coleção. Mas pegamos um batalhadinho, pelo menos. Pegamos uma das coisas que a gente queria aí no vídeo, né? Mas esse vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os dois brinquedinhos de hoje, né? Eu vou tirar uma foto só que... Só pra pôr no meu Instagram do canal, né? Se você ainda não conhece o Instagram do canal. Primeiro link na descrição é o nosso Instagram, né? Então, essa fotinho aqui já vai estar lá. Geralmente eu costumo colocar foto dos vídeos lá antes de sair no canal mesmo em si, né? Então... É interessante porque... Porque meio que tem um spoilerzinho, né? Dos vídeos antes do vídeo sair no canal, né? Deixa eu colocar um zoom aqui. Eu vou tirar as fotos em vídeo aqui mesmo. Beleza? Só pra gente ter meio que umas ilustraçãozinhas lá. É aquilo. Como eu falei, eu gosto de deixar no Instagram, né? Eu sempre gosto de dar uns spoilerzinhos. Geralmente um, dois dias antes do vídeo sair no canal eu coloco uns spoilerzinhos lá, né? Então, se você quiser seguir lá no Instagram, você ajuda pra caramba, gente, né? Bom, mas não mais é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu não tô conseguindo tirar o zoom da câmera. Não sei se vocês estão precisando... Aí, tirei, beleza. Esse foi mais um Kinder Ovo Dinos aí, né? Eu sei que vocês gostam bastante quando eu faço um unboxing de Kinder Ovo. Então, trouxe mais um aí, né? Eu printei pro Criar da Marcha e o Urso. Não tinha mais, tá, pessoal? Lá agora no mercado só tinha edição Dinos e edição Fadas. Os outros edições sumiram todas, infelizmente, né? Mas se eu achar da Marcha e o Urso, eu trago aí no canal ainda pra vocês, né? Mas, mas é isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas se inscreve no canal se você não for inscrito. Lembrando que quase todo dia tem vídeo novo, né? Então, dê essa forcinha pra gente aí. Falei o que tinha que falar, pessoal. Até o próximo vídeo. E falou!